Seja bem-vindo ao seu Jornal do Agronegócio, Paracatu Rural. Nesta edição vamos falar sobre as notícias do mercado do café. Teremos também a participação do Joãozinho Grafista, agente autônomo de investimentos. E nesta edição você vai saber sobre a safra de café mineira em 2021, que deve ter redução de 40,7%. Fique aí e confira os detalhes. Análise de mercado do café. Com Joãozinho Grafista. Olá, seja bem-vindo ao Paracatu Rural. Vamos então às informações sobre o mercado do café. Em 2020, eventos climáticos adversos afetaram grande parte das lavouras de café em Minas Gerais, reduzindo as projeções da safra para este ano. A Emater MG e o Sistema Faeng Senar Inais, Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Minas Gerais, realizaram uma pesquisa em vários municípios produtores para verificar os impactos nos cafezais. Os dados obtidos foram consolidados no relatório Levantamento da Estimativa de Perdas na Cafeicultura por Intempéries Climáticas em Minas Gerais. O trabalho estima que 193 mil hectares da área cultivada com café foram atingidos no Estado e poderá haver uma redução na safra de 20,7% em 2021. Ao considerar o efeito da bienalidade negativa, que, em média, já proporciona normalmente uma queda aproximada de 20% entre uma safra e outra, a estimativa percentual de perda para este ano se eleva para 40,7%. Além disso, avalia-se que aproximadamente 15 mil cafeicultores tiveram as lavouras afetadas pelas intempéries climáticas, especialmente pelo déficit hídrico. As informações foram coletadas junto a produtores, cooperativas e entidades representativas do setor. O levantamento obteve respostas de 322 municípios produtores de café e foram agrupados em quatro macro-regiões, Sul de Minas, Chapada de Minas, Matas de Minas e Cerrado Mineiro. Da amostra, 218 municípios relataram a ocorrência de alguma intempérie climática no período de julho a novembro de 2020. Mas, em alguns municípios, ocorreu mais de um fenômeno climático. No ano passado, de agosto a outubro, praticamente não choveu nada. A planta busca água no solo para se manter e desenvolver. Por isso, a seca foi o que mais afetou os cafezais mineiros, comentou o coordenador técnico de cafeicultura da Emater MG, Julián Carvalho, um dos responsáveis pelo estudo. O déficit hídrico atingiu 55,9% dos municípios e as altas temperaturas médias, 42,5%. Também foi observada a ocorrência de granizo em 9,3% em 30 municípios. De acordo com o agente autônomo de investimentos, João Santaela Neto, Joãozinho Grafista, a semana para o café foi de volatilidade e as chuvas recentes devem beneficiar as lavouras. Além disso, a queda de infecção por coronavírus nos Estados Unidos e o novo lockdown na Europa influenciam o mercado. Olá a todos do Parque Atu Rural, aqui quem fala é João Santaela Neto, conhecido há 21 anos como Joãozinho Grafista, desde março de 2020 como agente autônomo da corretora Terra e Investimentos, representando a corretora aqui no Cerrado Mineiro. Bom, vamos falar um pouquinho aí como trabalhou a semana no café, de volatilidade, principalmente na quinta-feira. Na sexta-feira, dia 19, fechou com 120 pontos de queda a 129 cento por libra-peso, isso no café maio. No café julho, o fechamento foi de 90 pontos de baixa a 131,05. Na semana até que começou fazendo uma nova máxima, na sexta-feira repassada tinha fechado 133, na segunda-feira o mercado tentou buscar o 135, 33, 35, depois voltou para 131, ficou nesse range que a gente fala, entre suportes 31 e resistência 35, 36. Lógico, a 135, como eu venho falando para vocês há vários dias, o mercado pode buscar o 140, depois se romper essa resistência, a gente tem 1,45, 1,50, e abaixo dos 31, com certeza, aciona esse top de fundo, que foi o que aconteceu na quinta-feira, levando o mercado para 129, na sexta-feira a mínima foi 128,25, mas conseguiu fechar 129, a mínima do dia 9 de março foi de 126,60, então esse preço para mim é um ponto agora de fortíssimo suporte. Bom, na quinta-feira o café caiu 360 pontos, em Nova York, o café caiu um pouco menos, mas em relação às outras commodities, principalmente o petróleo, que caiu, perdeu até o rumo de casa, como até brinquei em alguns grupos de café, pelo WhatsApp, o petróleo caiu 7%, e isso levou os preços de todas as commodities, a gente chama de cesta de commodities, onde o fundo de investimento, ele opera não só o café, mas ele opera petróleo, ele opera soja, milho, tanto que a soja e o milho também voltaram a realizar lucros, também na quinta-feira. Além da cesta de commodities, a gente também tem uma cesta de moedas, lá em Nova York o mercado chama de index dollar, como a gente tem o Ibovespa, o índice de ações, então ele é o index dollar, quer dizer, ele é um índice de todas as moedas do mundo inteiro, Libre Sterling, Euro, Real, de outros países, em relação ao dólar. E esta cesta de moedas também levou os preços também para a máxima, de um rally de uma semana, na sexta-feira, então o café caiu para a mínima da semana, dos últimos sete dias, com esse dólar indo para cima, esse index dollar. É lógico que assim, o café você tem outros motivos que acabam influenciando, então você tem que acabar pressionando o mercado, você tem as chuvas, no cinturão cafeiro no Brasil, as chuvas recentes no Brasil devem beneficiar as lavouras de café, a Somar Meteorologia informou na segunda-feira passada, que as chuvas da semana retrasada, mediram 45 milímetros, realmente foi benefício para o café, mas em relação ao mercado, então acaba sendo baixista para o mercado. A Somar Meteorologia soltou um boletim na sexta-feira, dizendo que chuvas irregulares e temperaturas elevadas, no final de semana, passou agora, e a primeira metade da semana que está começando, terá chuvas irregulares e temperaturas elevadas, na maior parte do cinturão cafeiro do Brasil, até quarta-feira, dia 24, estima-se em torno de 30 milímetros, na Alta Paulista, Mugeana e sul da Bahia, por outro lado da região das Matas, sul do Espírito Santo, receberão menor acumulado, variando de 5 a 10 milímetros, e entre os dias 25 e 31 de março, deve correr uma passagem, uma frente feia, que traz chuva mais intensa, a Mugeana, sul de Minas, bem provado aqui no Cerrado, que é mais a maior parte das áreas produtoras, se permanecerá sob pouca chuva, então aqui no Cerrado, talvez não vai chover tanto, né? Bom, então como eu estava falando, é um mercado muito pressionado também, durante a semana, eu falei que nós fizemos uma máxima no 135, no início da semana em Nova York, na segunda-feira, no final do ano, depois que a bolsa fechou, saiu um relatório, que a gente chama de Green Coffee, é o café verde, é o café dos países, que abastece as grandes torrefadoras, que abastece Starbucks, e esse estoque, do mês de fevereiro, o relatório saiu desse mês de fevereiro, caiu 8%, para uma baixa por dois anos, de 5,791 milhões de saques, esses estoques estão bem baixos, outro apoio que o mercado venha melhorando também no início da semana, a especulações de demanda de café vai melhorar, à medida que o ritmo das vacinações se acelera e a pandemia recua, o que permitirá a reabertura de mais restaurantes e cafeterias, a média de sete dias de novas infecções por Covid nos Estados Unidos, caiu para 51,820 no domingo passado, a menor de cinco meses, só que um dos motivos da queda, na quinta-feira do petróleo, é exatamente o Covid, porque lá na Europa, os países voltaram a entrar em lockdown, pesa forte, na França, saiu a notícia na quinta-feira, então, também acabou pressionando o petróleo, então, quer dizer, são notícias que levaram os mercados a ter essa realização de lucros, depois do intervalo, tem mais notícias sobre o café, fique por aí, mas eu vou dizer uma coisa para você, viu, é, se você quiser colocar a propaganda sua aqui nesse programa, olha, eu vou dizer um negócio, você vai ter um resultado bom demais, é isso mesmo, é facinho, facinho, você pode entrar em contato com os meninos, ligando o telefone deles, é o trinta e oito, é o nove, nove um oito um, zero um dois três, bem fácil, é muito bom, porque aí a sua empresa, vai sair dentro de um programa, que é ligado aí ao homem, para a mulher do campo, é nós que vai estar assistindo, e também vai ver sua propaganda, é bom ou não é só? Hehehehe! De acordo com o levantamento da estimativa de perdas da cafeicultura por intempéries climáticas em Minas Gerais, em 65,2% dos municípios produtores de café, os produtores rurais tiveram suas lavouras afetadas, sendo que 20,8% dos municípios consultados, mais de 150 produtores em cada município tiveram suas lavouras atingidas. A ocorrência da seca traz expectativa de redução na produção da safra 2021, podendo interferir também em safras futuras. O Joãozinho Grafista agora fala sobre as perspectivas para o setor do café, e disse que o Brasil está embarcando bem. Bom, vamos falar um pouco então aí do que vem ainda, eu acredito ainda que pode dar uma sustentação, talvez, dos mercados, né? Os embarques, o Brasil está exportando bem, o Brasil embarcou em fevereiro 3,46 milhões de sacas de café verde, verde solúvel, né, de café, embora 14% abaixo do volume embarcado no último mês de janeiro. Então, é uma notícia até um pouco altista, né, para o mercado. Ainda assim, ficou 13% acima do ano passado, né? Os dados são da Secretaria de Exportação Brasileira, né, a SESECS. Então, era natural, né, uma diminuição um pouco do fluxo de embarque, né, depois do pesado volume exportado nos primeiros meses, né, do café. Mesmo com esse recuo, o fluxo ainda continua em um patamar elevado, né, os embarques acumulados da temporada 2021 já alcançam 31,7 milhões de sacas, com o aumento de 17% em relação ao total embarcado. Os fundos reduziram sua posição líquida comprada, né, de 61.250 para 53.784 contratos no final do pregão do dia 9 de março. Esse movimento de desmanche está atrelado ainda aos sinais de sobrecompra nos gráficos, né? É importante que o produtor segue atento às flutuações do câmbio em Nova York para não perder o time do mercado. Nesse sentido, é interessante manter a estratégia de escalonar posições. Por falar em câmbio, na sexta-feira o dólar comercial fechou a 5,48, uma queda aí de 1,47%. Nessa semana que passou, o governo vendeu muito dólar, né, o dólar começou a semana fazendo máximos, né, máximos atrás de máximos, né, fez a máxima dia 9 de março, os 5,87. No início da semana ele ficou o que a gente chama de lado, né, entre um suporte aí no 5,55 e uma resistência no 5,65. O dólar caiu bastante na quarta-feira. Naquele dia a máxima foi de 5,68, ele fechou a 5,58. E aí o governo continua, tem feito o que a gente chama muito de leilão durante o início do dia, ele entra no mercado para vender dólar. Então o produtor tem que ficar de olho, com certeza, né, não adianta. As vendas da safra brasileira em 2022 alcançaram 28% da produção até 10 de março, segundo o levantamento mensal das safras. O percentual de venda é bem superior, é igual ao período do ano passado. Segundo o consultor Gil Barabá, embora adiantadas, né, as vendas da safra 2021-2022 foram mais tímidas em termos de volume recentemente, embora o percentual comprometido tenha avançado bem. A quebra da safra brasileira, associada ao elevado percentual já vendido pelo produtor, justifica essa postura mais curta, né, destaque as posições com a Arábica, que alcançaram 35% da safra 2021, é o que ele indica, né, em regiões como Cerrado, se aproximar de 60% da safra vendida. No sul de Minas e São Paulo, as vendas ficam entre 42% e 50%. A volatilidade em Nova York e a firmeza do dólar garantem preços elevados para as posições com safras futuras, na opinião dele, né, e as negociações seguem um bom ritmo, as bebidas melhores avançam acima da linha de R$ 750,00 a saca para entrega em setembro de 2021, enquanto as bebidas mais finas se aproximam de R$ 800,00 a saca para uma entrega de setembro de 2022. Então, um patamar de preço bem acima da média histórica deflacionada, né, trazida a valores atuais e o produtor vem sabendo aproveitar o bom momento, escanonando vendas, né. Bom, então, vamos para o físico agora, né. No Cerrado, preços mais calmos na quinta-feira, dia 18, e oscilação na bolsa, né, como eu comentei, caiu bastante, né, o mercado. A base comparadora para café de bica natural boa girou entre R$ 720,00 a R$ 740,00, chegando na casa de R$ 750,00 a R$ 760,00 para lotes mais finos. Um café extra fino com certificado, as bases chegaram ao redor de R$ 780,00 a R$ 800,00. Café de varrição também caíram, a bebida dura ficou na faixa de R$ 630,00 a R$ 710,00. O mercado futuro, então, como eu comentei, travado, com ideia de café fino com 15% de catação, setembro de 2021, entre R$ 770,00 a R$ 780,00. Setembro de 2022, R$ 780,00 a R$ 790,00, né, estava R$ 800,00 na semana retrasada. Pouco acima também, né, R$ 810,00, R$ 820,00, eu vi saindo bastante negócio, até R$ 840,00 cheguei a ver. E setembro de 2022, na quinta-feira, fechou a R$ 800,00. Então, essas são as informações que eu tenho que passar essa semana para todos os produtores, na região de Paracatu, Cerrado Mineiro, para todo o Brasil. Abraços a todos e vai café! E esta edição do seu Jornal Paracatu Rural vai ficando por aqui. Se você quiser, pode compartilhar o nosso conteúdo nas suas redes sociais, no seu Facebook, no Story do Instagram, nos grupos de WhatsApp. Nós estamos em forma de vídeo no YouTube, no Facebook e no Instagram. E em áudio, em podcast. Pesquise aí Paracatu Rural e acompanhe o nosso trabalho. Também você pode cadastrar o seu e-mail em nosso site, paracaturural.com. E lembrando que nós estamos ao vivo, de segunda a sábado, na Rádio Boa Vista FM, frequência 96,5, que você ouve pelo rádio, se estiver próximo a Paracatu Minas Gerais, e ainda pelo aplicativo Rádios Net. Se você tiver antena parabólica, frequência 36,65 MHz. É a TV Milagro. Acompanhe o nosso trabalho. Muito obrigado pela sua atenção. Que Deus te abençoe. E até o próximo encontro. Valeu! Acordo de manhã para prosear No mundo do campo, as notícias escutar Vem com a gente em toda a região Com o seu programa Paracatu Rural Tem notícias, informação E o mais importante, sua participação Programa Paracatu Rural Programa Paracatu Rural Com o seu programa Paracatu Rural Com o seu programa Paracatu Rural Com o seu programa Paracatu Rural